Nós não teremos no Brasil um Estado social de direitos se nós não tivermos um organismo com estrutura, com musculatura, para defender os direitos que estão previstos na Constituição e efetivar os direitos das leis que nós fazemos. É frustrante para nós parlamentares fazermos lei e ela não ser tirada do papel. Para ser tirada do papel tem que ter um órgão que defenda os pobres. E esse órgão é a Defensoria Pública. É por isso que nós queremos. Nós vamos derrubar esse método, não temos dúvida disso. Mas temos que ir para além disso. Nós temos que criar novos mecanismos legislativos que venham ainda mais da autonomia e fortalecer a Defensoria Pública, tanto dos Estados, quanto do Distrito Federal, quanto da União. E o caminho é esse. Essa Casa precisa ser pressionada para acordar, para dar voz àqueles que não têm voz. E a Associação dos Defensores está fazendo isso. Já fez muito, mas conseguimos aprovar o projeto por unanimidade na Câmara. E eu tenho certeza que nós vamos derrubar o veto. Nós vamos derrubar o veto e vamos recuperar a autonomia que nós concedemos. Nós, o Congresso, concedemos às Defensorias Pública. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma